Nós, artistas, precisamos o tempo todo decorar falas. Poemas, letras de músicas, coreografias. E essa palavra decorar, tanto usada para tornar um ambiente mais bonito, mais aconchegante, tanto para guardar alguma coisa na caixola, uma senha de banco, por exemplo. E são tantas senhas que... Ah, já decoreba, né? É misericórdia, é no computador, é na televisão, é no telefone. Mas o que muita gente não sabe é que decorar vem do latim de cuore, que quer dizer do coração. É lindo isso, né? Decoração, de coração, do coração. Então, hoje nós vamos falar disso. Vamos falar de coração. Essa engenhoca, muito bem bolada pela natureza, não é? Ventrículos, aurículos, um complexo de artérias, todas revestidas por um tecido chamado periocárdio, que através dos pulsos elétricos promovem contrações que fazem com que o nosso sangue continue percorrendo todo o nosso corpo com suas hemácias, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, etc. E que nos mantém vivos. Você já escutou seu coração alguma vez? E eu não estou falando do barulhinho do estetoscópio, não. Sabe aquele tum-tum, tum-tum? Eu, uma vez, eu tive uma condição, eu tinha 50 anos e aí eu precisei fazer um eletro... Não, perdão. Um ecocardiograma. E eu ouvi o meu coração, direto, inloco. Cara, é um som absurdo. Cara, eu pensei, caramba, essa máquina está fazendo isso há 50 anos. Socorro! Como é que pode? E ela até agora continua fazendo isso. Para os chineses, o coração não é o órgão principal do corpo. Eles acreditam que seja o intestino. Também puderam. O intestino é responsável pela produção de um monte de coisas importantes, não é serotonina, melatonina e tantas outras inas. Mas se essa máquina aqui parar, dá noce. Nada mais funciona, não é mesmo? Mas o que também, às vezes, a gente não se dá conta ou a gente esquece é que sem genhoca tem uma ligação direta com as nossas emoções. emoções, emoções essas que são o resultado do que permitimos habitar os nossos pensamentos. Medos, angústias, remorsos, preocupações. O Depak Chopra tem uma frase fantástica que diz assim, às vezes, só uma lembrança de um momento ruim do passado pode nos jogar numa depressão profunda, ao passo que apaixonar-se, por exemplo, melhora o nosso sistema imunológico, o nosso corpo produz uma sensação de bem-estar e o coração agradece. O arquétipo mitológico do amor é aquele cupido que lança suas flechas e nos deixa enamorados por alguém, mas eu considero que isso não deve ser relacionado apenas ao amor romântico, mas por tudo o que você ama verdadeiramente. Pode ser a sua profissão, pode ser o seu lar, a sua casa, a sua família, seus amigos, os seus filhos. E é curioso como realmente nós sentimos isso no coração. Já diz o filósofo, a saudade é como uma mão gigante que aperta o coração da gente e nos faz sentir uma dor nessa região do plexo solar. É dor mesmo, é uma dor física. Existe uma enfermidade, inclusive, chamada miocardite, que é uma inflamação, uma espécie de lesão no músculo do coração. E quando isso acontece, com outra parte do corpo, por exemplo, uma panturrilha fisgada no futebol, um mau jeito nas costas, no pescoço, e aí o médico recomenda que você pare de fazer determinada atividade, pare de fazer alguns exercícios e descanse, e aí você toma um remédio, põe um gelo e bola para frente. Mas e o coração? Como é que dá para parar de bater o coração? Porque mesmo no modo repouso, quando a gente está dormindo, ele continua a bater. Como é que dá uma pausa no músculo do coração? Portanto, cuide bem do seu coração. Cuide bem dos seus pensamentos. Não guarde remorsos. Não alimente tristezas. Não carregue culpas. Porque tudo isso faz parte da vida. E que, para que ela continue, nós precisamos aliviar o peso das mochilas que carregamos pelo caminho. O coração bate bilhões e bilhões de vezes durante a vida, mas só tem uma batida mais importante do que qualquer outra. A próxima. Vladimir Mayakovsky tem uma frase que eu adoro e que me representa muito. E ela diz, O coração tem moradia certa. Fica bem no meio do peito. Mas em mim, a anatomia ficou louca. Eu sou todo, todo coração. Para vocês, um azol e um queijo. Um abraço e um beijo. E até semana que vem. De todo coração. E até semana. Amém.